Boa tarde, galera do Estádio 97, aqui é o Thales, flamenguista de Guarulhos. Pô, agora eu fiquei em dúvida, cara. Depois que o mano falou que japonês gosta de zona, o Quintino é japonês? Quintino Zé! Quintino Zé! Por incrível que pareça, eu nunca gostei de zona, cara. Aham, sei. Ah, mas peraí. Tem que gastar, né? Não, é exatamente. Mas peraí, você não ia naquela gente ia. Não dá pra pagar com a rouba, né? Não. E o Quintino, ó, o Quintino ele deve ir naquelas de Santos ali, tá ligado? Aquelas mulheres estão lá no quiosco o dia inteiro, chegam lá na zona com o calcanhar cheio de terra, tá ligado? É... Mas o Quintino, na época que a gente ia aí, que a gente tinha umas permutas aí, se você fosse, você ia gostar, velho. Eu vou contar uma história rápida minha, né? Eu tô saindo no polidense, velho. Porra! Eu vou contar uma história rápida na zona de Santos. Senta que lá vem a história. Eu cheguei na zona de Santos, tava tendo aquela novela Explode Coração. Tinha uma personagem que era a Dara, né? Mas, pô... Cigano Igor. Cigano Igor. É. Cigano Igor. Tinha uma moça lá dançando, ela era a mulher da vida, né? Ah, vai! E eu cismei com a moça. Aí eu cheguei lá, ela é tanto. Falei, não, mas eu tô apaixonado e tal. Enquanto eu não peguei a dona sem pagar, eu paguei muito mais, porque eu levei ela pra comer, eu levei ela em um monte de lugar. É, você tem cara de juvenil, né? Mas eu queria ter o prazer de ter a relação sem pagar pra ela. Mas você conseguiu? Você tem cara de juvenil, né? Eu paguei um triplo. Consegui, mas demorei umas quatro semanas. Aí teve um dia... Olha isso, cara. Aí eu chegava lá no lugar. Ela não sabe encontrar o caminho. Aí lá, agora não dá porque tem um cliente aí, filipino, me esperando. Porque ali tem... No cais, né? De Santos. É todas as nacionalidades. Ela deu as que... Pra todos os continentes. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. Mas ela deu as que... Ela deu as que... Ela deu as que... É verdade. Pra todos os continentes. E aí... Ficando esperando, cara. Ficando esperando. É um pra todos os continentes. Que bebê você, Sandra. Olha o Ademir, hein?